Um ótimo início de semana para todos vocês, eu sou o Piá e esse é o programa Radar entrando no ar nesta segunda-feira, dia 22 de setembro, dia em que se comemora o Dia Mundial Sem Carro. E de segunda a sexta-feira temos artistas de diversos estilos musicais mostrando o seu som ao vivo aqui no programa, te deixamos por dentro da vida cultural da cidade e reportagens sobre diversos projetos sociais, musicais e ligados à arte. E falando sobre diversos projetos, hoje que é o Dia Mundial Sem Carro, hoje te mostramos uma reportagem da nossa colega Fernanda Fel sobre a cooperativa de Bike Boys, que propõe alternativas para o trânsito em Porto Alegre. E quem faz um som ao vivo no radar de hoje é a Três Marias, a banda surgiu em 2007 lá em Brasília, com integrantes que faziam parte do grupo de pífanos e de cultura popular Mestre Zé do Pife e as Juvelinas. Agora radicado aqui em Porto Alegre, as Três Marias têm um repertório que faz um resgate da diversidade de ritmos e expressões musicais de diferentes regiões do Brasil. E vamos de música ao vivo para começar o radar desta segunda-feira ao som da banda Três Marias. Peço licença, jongueiro velho, tambor tá chamando, cheguei pra vadiar. Peço licença, jongueiro velho, tambor tá chamando, cheguei pra vadiar. Peço licença, jongueiro velho, tambor tá chamando, cheguei pra vadiar. Peço licença, jongueiro velho, tambor tá chamando, cheguei pra vadiar. Peço licença, jongueiro velho, tambor tá chamando, cheguei pra vadear Peço licença, jongueiro velho, tambor tá chamando, cheguei pra vadear Peço licença, jongueiro velho, tambor tá chamando, cheguei pra vadear Tambor tá chamando, cheguei pra vadear Candogueiro repitando, vamos logo saravar Peço licença, jongueiro velho, tambor tá chamando, cheguei pra vadear Peço licença, jongueiro velho, tambor tá chamando, logo saravar Peço licença, jongueiro velho, tambor tá chamando, cheguei pra vadear Tambor tá chamando, eu cheguei pra vadiar Vou aqui cantar, cultura popular Peço licença, jongueiro velho Tambor tá chamando, cheguei pra vadiar Peço licença, jongueiro velho Tambor tá chamando, cheguei pra vadiar Peço licença, jongueiro velho Tambor tá chamando, cheguei pra vadiar Machado Música Maré não levou Memória de preto, velho e senhora Maré não levou Machado Esse é o som das meninas da Três Marias Daqui a pouquinho elas voltam pra fazer mais um som Mostrar toda essa pesquisa musical que elas vêm fazendo E também falar um pouco sobre a trajetória musical delas Em uma cidade onde enfrentamos cada dia ruas mais lotadas de carros E um trânsito parado Tem gente pensando em como escapar do engarrafamento e dinamizar Não somente o próprio dia a dia, mas também a rotina de muitas empresas Conferem uma reportagem da Fernanda Fel Sobre uma cooperativa que faz entrega de bicicleta O Pedro e o Alex tinham duas coisas em comum Adoravam praticar esporte E não gostavam de passar o dia trabalhando dentro de um escritório Hoje, além desses pontos, também são sócios de uma empresa de entrega por bicicletas A gente fundou a Velô com o intuito de fazer uma plataforma que fosse integrada Que qualquer ciclista da cidade pudesse se cadastrar E trabalhar como freelancer no momento em que ele gostaria de atender a demanda É por isso que nós somos uma cooperativa e não trabalhamos com contratos de funcionários Todos são sócios proprietários Administram e pedalam nesse negócio O processo é simples É só ligar para uma central Que recebe todas as solicitações E os meninos recebem uma mensagem com o endereço do próximo serviço O Pedro trabalha seis horas por dia e chega a percorrer 35 quilômetros E a gente vai acompanhar ele em uma das entregas E aí, Pedro, tudo tranquilo no trajeto? E aí, tudo tranquilo Tirando um carro que estava em cima da ciclovia, mas deu para desviar A velocidade média que tu faz, sem uma ideia Porque foi muito rápido, né, de onde a gente saiu até a tua entrega? Ah, é uns 25 quilômetros por hora, geralmente Em avenidas que permitem isso, né E quem usa o serviço dos Bike Boys garante que vale a pena Então fazendo essas entregas de bike, além de ser muito bacana, uma proposta diferente A gente vai desafogar um pouco a rua, que está cheia de carro, ninguém mais aguenta Porque eles entregam muito mais rápido do que um cara de moto, enfim Então tem uma série de questões que são muito mais positivas do que negativas Em relação à infraestrutura da cidade, os ciclistas dizem que ainda tem muito o que melhorar Porque a cidade ainda tem carência de estrutura para que pessoas novas com menos experiência Possam entrar no ciclismo utilitário, por assim dizer Muita gente deixa de fazer as mesmas coisas que nós Por ter menos experiência e porque a cidade não possibilita uma maneira um pouco mais confortável de ter essas experiências Mesmo com todas essas necessidades estruturais, o número de ciclistas pelas ruas das cidades não para de crescer A bebê é assessora de imprensa, ciclista e usuária do serviço de entrega por bikes Ela aplica as ideologias que tem na vida, também nas demandas da sua empresa Para mim é toda a diferença, é uma questão de posicionamento, entende? Não adianta eu lutar contra as coisas e não usar dentro da minha vida, não botar em prática dentro da minha vida isso Esse mesmo discurso que eu tenho contra essa invasão de carros nas cidades, eu tenho que ter na minha prática E eu adotar e contratar uma empresa que usa um veículo sustentável, uma forma sustentável de trabalhar Bom, tem tudo a ver com o que eu penso, né? E para quem acha que em Porto Alegre, com as constantes mudanças de temperatura, fica difícil ser bike boy, se engana Dia de chuva é dia de trabalho? Trabalhando dia de chuva, eu principalmente gosto mais de pedalar na chuva Porque tem um aumento de trânsito, as pessoas dirigem muito pior quando chove e isso facilita muito Parece também que a gente tem um calendário que na sexta-feira todos os motoristas que não dirigem de segunda a quinta resolvem sair de carro Então a cidade fica muito mais parada, o que facilita um pouco mais para nós Essa é a grande dica de transporte alternativo, principalmente no dia em que cidades do mundo inteiro se mobilizam para discutir o tema Aqui em Porto Alegre, o Dia Mundial Sem Carro acontece desde 2006 E hoje quem está fazendo o som ao vivo é as meninas aqui das Três Marias E eu fiquei sabendo que a Andressa usa esse transporte que é a bicicleta Tu vem de Brasília, é isso Andressa? Eu sou de Brasília E lá tu já andava de bicicleta no trânsito de Brasília? Andava e lá também ainda está começando a ter ciclovias, né? Começando a melhorar essa situação para o ciclista E aqui eu consegui morar num lugar onde tem acesso a várias ciclovias, assim Claro que faltando muita coisa ainda, mas para mim, assim, para os lugares que eu tenho que ir já ajuda muito E Brasília é um lugar bem mais plano que Porto Alegre, né? É, isso é verdade Aqui eu estou malhando, estou ficando magra, eu voltei para Brasília bem magra E mesmo assim, tu não desiste de usar esse transporte? Não, porque além de ser um meio de transporte, para mim é um meio de lazer e de saúde, assim, né? Eu estou movimentando meu corpo, arejando a mente E é isso, já vou pensando em música, já vou pensando em outras coisas, não fico pensando no trânsito E a principal dificuldade no trânsito, o que tu acha, Andressa? Ah, é... A tensão, assim, tanto dos ciclistas com os motoristas de carro, como os carros com os ciclistas, né? Fica... Muitos lugares não tem ciclovia, então a gente tem que invadir um pouco a pista, né? Assim como às vezes também tem que invadir um pouco a calçada E tem que ficar negociando tanto com os motoristas como com os pedestres Legal, daqui a pouco as meninas voltam para fazer mais um som A gente faz um pequeno intervalo e não sai daí Vamos nessa, já estamos de volta com o programa Radar desta segunda-feira, dia 22 de setembro Quem vem fazer um som ao vivo no programa de hoje é a banda Três Marias Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Começou em Brasília, né? Como é que foi esse início? A gente tá aqui com a Andressa, a gente tá também com a Guti, a Ramil e a Pamela, né? Como é que foi, Guti? Começou esse início? Eu fui morar em Brasília em 2009 pra estudar, né? E conheci as meninas, Andressa e mais oito gurias que acompanham um mestre de pífano lá, chama Mestre Zé do Pife. Um grupo só de meninas ou também misturado?